Você é o nosso convidado para participar dessa transmissão, deixando o seu nome para quem você está torcendo, de onde você está falando. É muito bom estar aqui na sua companhia nessa partida pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série 2. O time da equipe do Velo Clube vai tentando atacar mais esse recorte de partida, mudou três vezes no intervalo. Eu vou, daqui a pouquinho, trazer o 11, né? As escalações das duas equipes mesmo, com as alterações, já sofreram a bonassa. Desvio parcial, não dominou legal ali o Wesley. Olha o chute, espalma o goleiro, batendo roupa, atira a defesa com o João Vítor. Escanteio para o Velo Clube, Filipinho, cercado por dois, solta passe curto para quem vem pela direita, é o Eric de Maria. Escapou um pouquinho do Eric, a bola vai voltar para a equipe do Primavera, agora com o Rafael Marques. O Alec gol recebeu, no que bate, centralizado, Prats faz a defesa. E tocou bem, faltou um pouquinho de força para o Alexandre. Bela jogada do Pedrinho, já está chegando na área, no que cruza o desvio, passa na boca do gol. Perde o gol do Velo Clube, mais uma vez uma partida no segundo tempo. O time do Primavera vai tentando segurar o resultado. Olha o lançamento, acabou de entrar o João Pedro, no que bate, direto para fora. Mas finalizou de novo o Velo Clube. Finalizou e teve mais uma alteração também, tá? Saiu o número 2 Vinícius Pedalada. Entrou... Saindo contra o seu patrimônio, no finalzinho. Eric para a cobrança. Quem é que sobe de cabeça e fez... Gol do Velo Clube! Léo Gobo! Eric cruzou, ele testou firme de cabeça. Empata o jogo, Velo Clube! Tudo igual, 1x1, Lucas! Pois é, Nelson, é... Bom, acho que você cantou bastante.